Ah, essa aqui eu adorei. Ranking da Transparência Internacional. Ush! O Brasil caiu 10 posições e ficou em 104º lugar entre 180 países no ranking Índice de Percepção da Corrupção de 2023, divulgado hoje pela ONG Transparência Internacional. Na visão da entidade, houve um enfraquecimento do sistema judiciário e do Estado de Direito, enquanto a média mundial ficou estagnada em 43 pontos pelo 12º ano consecutivo, o índice vai de zero, que caracteriza o cenário mais corrupto a 100. Para o mais íntegro, a pontuação brasileira passou de 38 para 36 pontos no primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula. Segundo o relatório, a responsabilidade pelo desmonte de marcos institucionais contra a corrupção, que levaram décadas para ser erguidos, é da gestão de Jair Bolsonaro. Isso, a extrema-direita está fazendo um barulho por aí, ignorando que o relatório diz que, na verdade, a queda mesmo aconteceu no governo Bolsonaro. Mas deixa eu dizer o que eu acho do relatório da Transparência Internacional. Eu não uso para limpar o chão, caso caia um pouco de single malt, quando eu estiver tomando de cachaça, de álcool, água. Não serve nem para isso, esse relatório. Não serve nem para fazer anotação rabisco, que nem esses que eu faço aqui enquanto eu vou pensando. Transparência Internacional, aquela cuja sessão brasileira vivia em decúbito com a Lava Jato, nas várias posições do decúbito. Aí que é isso, depois procura. Aquela que endossou a fundação do Dallagnol com dinheiro bilionário da Petrobras, ilegal, que foi obstada pelo Alexandre de Moraes. Aquela que dava conselhos para Dallagnol, o militante de extrema-direita que está por aí. Aliás, o Transparência Internacional, está lindo, o Dallagnol hoje prometeu que ele explicar por que tudo isso que tem contra o Carlos, o Ramage, o Jordi, é tudo injusto, é tudo absurdo, porque agora ele virou, nossa, ele virou um garantista. A Transparência Internacional, que andou usando o trabalho da Fundação Getúlio Vargas, que depois disse, não, nós não endossamos o uso da Fundação Getúlio Vargas, da forma como vocês estão fazendo. E participou de um outro troço para pegar dinheiro de uma fundação, da JF, também, da Holden, da JBS, naquelas coisas estranhas que a Lava Jato fazia, seus acordos de leniência, que pegavam bilhões, ah, vamos pegar esse dinheiro para combater a corrupção. E lá estava a Transparência Internacional dando orientações. Que trabalhou junto com a Lava Jato aqui no Brasil. E vocês têm a ousadia de falar isso? Aliás, criticaram a nomeação do Zanin para o STF, do Flávio Dino para o STF e do Paulo Gonê. Eu até entendo o que os levou a criticar Zanin. Ah, Zanin foi advogado Lula. O Dino era ministro. Mas e o Gonê? Ah, porque o Gonê não foi eleito pela NPR, pela Associação dos Procuradores. Onde está escrito que tem de ser? Aliás, foi um procurador eleito. Seu Janot, Rodrigo Janot, que fez o que fez na Lava Jato. Sabe o que eu falo para a Transparência Internacional? O quê? Um mínimo de vergonha na cara. É isso aí. Com todo o respeito, claro. O que você fez na Lava Jato. Sim. O quê?